Também já o tinha anteriormente dito, há bastante tempo, a Liga não passa de uma extensão da Federação. É um escritório da Federação. E a questão é essa. Mas porquê é este interesse da Liga? Porque quem foi para a Liga, por inerência de cargo, passa a vice-presidente da Federação. E está na linha de sucessão quando o presidente atual tiver que sair para a UEFA, para a FIFA, para qualquer outra coisa. Portanto... Depende de quem for o presidente da Federação. Ou o presidente da Liga. Mas o presidente da Liga... Porque era o Mário Figueiredo, não estava na calha para coisa nenhuma. Por isso é que tiveram que assassinar um homem desportivo, por isso é que tiveram que correr com ele lá. Agora, o Mário Figueiredo foi a única pessoa, desde o tempo, agora não vou falar do Valentim Liga, e espero, desejo eles melhores, porque teve um problema de saúde, não vou. Foi a única pessoa que tentou meter uma lança em África. Foi a única pessoa, de todos os que eu conheço, e tenho 40 anos de futebol, que tentou fazer alguma coisa, quebrando com o tutelitarismo do poder que existe ainda, e que voltou à primeira fase com a entrada do Duque, que é a Olho dos Esportes que manda. Ninguém entra como presidente da Liga, para depois suceder à Federação, se não for indicado pelo maior sponsor, que é o que tem o poder do futebol em Portugal, e que vai continuar a ter, a partir de agora, da entrada do Duque. Foi a única pessoa que foi capaz, ter coragem, de dizer, meus amigos, isso está tudo errado. Passa-se, é legal, porque senão não se fazia, mas é preciso fazer aqui algumas correções, do ponto de vista de criar aqui uma situação de mais valia e mais equitativa. Porque não se consegue fazer campeonatos nacionais, de grande futebol, quando há equipas, em absoluta desigualdade, a fazer orçamentos com 2 milhões de euros. E a não poderem, porque não têm outra opção, não têm sequer alternativa, se quiserem mudar de operadora. Porque antes de terminar o contrato, 2 anos depois, ou antes de terminar o... de chegar ao seu término, já está a ser renovado mais de 3 ou 4, em situações, em situações, e diferentes prazos de término. O Mário Figueiredo saiu, Deus nosso Senhor lhe deu muita saúde, e muitos processos, que ele é advogado. E o que eu saiba não está aflito para... Não é com o vencimento que ganhava na Federação, na Liga. A última vez que vou explicar isto, porque depois não me meto mais neste assunto, eu não quero mais saber de ligas, nem de federações, eu vou contar outra vez, direitinho, como é que funciona. Não há ninguém, vou repetir, ninguém, que eu saiba nos últimos anos, até ao Duque, que entre na Liga, que entre, para não chegar aos clubes, também podia chegar aos clubes, que alguns também foram lá a metir-se para o Lisboa, que não tem no Beno Plácido, que não tem o apoio da Lisboa. Quem meteu o Duque agora, e que liderou todo este processo, não foi o Sr. Pinto da Costa, nem foi o Sr. do Benfica, foi o Sr. do Estoril, que foi incumbido dessa tarefa, dessa missão. O Presidente do Estoril? Isso é que foi ele que deu a cara, mas isso ele fez muito bem, ele está a defender os interesses, eu não tenho nada, não estou a dizer nada quanto ao Presidente do Estoril. Do Sá do Estoril. Do Sá do Estoril. Foi ele que liderou todo este processo, até pela amizade e pelas reações de proximidade que tem com as pessoas de quem estamos a falar. Portanto, isto para mim, isto para mim, há semelhança a uma escritora que eu gosto muito, uma romancista, que é a Sara Hude, que é o casamento arranjado. Olha, o Duque não gosta tanto, como vocês acham, de futebol. Não gosta tanto do Porto, para vir todos os dias ou viver para o Porto. E foi lhe pedido que, durante um período transitório, assumisse a presidência da Liga, para dar tempo a que as coisas fossem feitas à boa maneira do antigamente. Restituir a ordem, porque alguém mexeu nela. E as pessoas, quando se mexem na ordem do regime, não gostam muito. Mas, aparentemente, António Oliveira, Luís Duque diz que até está a favor da negociação centralizada das transmissões. Quem? Luís Duque. Mas isso é mentira. Mas ele disse? Está bem, mas a seguir diz assim, eu sei que é impossível, que não é execuível, só falta dizer, não é execuível. Depois só falta dizer isso. Obviamente que ele tem que dizer. Portanto, a questão era aqui, dois pontos essenciais, que é para não perdermos também muito mais tempo, que as pessoas querem ouvir falar de futebol e de coisas dos jogadores e jogadas, coisas bonitas. Este é o tema que interessa muito, provavelmente. Era preciso que o Mário Figueiredo saísse. É preciso que entre o Duque. É preciso que se reponham novamente os contratos. É preciso que se retirem as ações que estavam em curso, que a Liga, quer nacional e internacionalmente, tinha interposto. Para a semana, os mesmos que correram com o Figueiredo, podem dizer o que quiserem, mas foi a única pessoa que eu vi nestes anos todos a querer fazer alguma coisa, a alterar o paradigma. A Santa Casa da Misericórdia, que não dava um testão, porque estava proibida de dar um testão. Enquanto fosse... Não, a resposta era dada assim. Enquanto fosse presidente do Mário Figueiredo. A Zon, que agora é nós, não dava uma coroa, enquanto fosse o Figueiredo. Outra empresa, que não vou falar agora nela, mas vocês vão perceber quem é, também não punho onde estão. Para a semana vão todos para o dinheiro, para salvar a Liga. Para se autorizar a Liga, para salvar. Peraí, posso. Eu depois, para a próxima semana, quero ver qual é a coerência, e porquê é que não financiavam e agora vão financiar. O senhor doutor Luís Duque foi lá colocado até contra gosto, quanto à sua própria vontade. Mas saíram. Mas o João Gouberto, para fechar. O João Gouberto ainda não falou deste assunto. Foi lá fazer um favor. Não vais ter muito tempo. E foi juntar-se à pandilha que continua a governar totalitariamente e a mandar no futebol perder. E a não deixar que o futebol passe desta pasmaceira, desta agonia, onde está e vai a entrar, mas aceleradamente nos próximos 2, 3 anos. Registe o que lhes estou a dizer. João Gouberto, para fechar. Todas pessoas não estão no futebol. Para servir o futebol, estão-se a servir do futebol.